Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui no Iplã, vindo fazer uma visita ao nosso presidente, aqui o Claudio. Vim entregar para ele aqui um pedido, que é um compromisso nosso com os taxistas. Estou aqui acompanhando o Lorenz e acompanhando aqui também do André do Taxi, que acompanharam a gente ao longo dessas reuniões para a gente poder chegar aqui hoje, tendo todas as informações necessárias para que a gente possa estar pedindo aqui ao presidente do Iplã, que é responsável pelo aplicativo do Taxi Rio, a melhoria do serviço e a melhoria da divulgação, para que o taxista consiga ter muito mais corridas feitas pelo aplicativo e a população possa ter um aplicativo que funcione de uma forma melhor e mais rápida. Então, Claudio, estou te entregando aqui um ofício nosso, solicitando, se possível também, que a gente crie uma comissão junto com os taxistas, com os funcionários principais que tomam conta aqui do aplicativo, junto com mais dois ou três usuários mais assíduos do aplicativo e deixar aqui com você uma pesquisa que a gente fez, um levantamento das melhorias feitas pelos taxistas para ver se a gente consegue estar melhorando esse serviço aí. Está entregue, conte comigo, conte para o Iplã. Estamos juntos. Obrigado, Claudio. Gente, a gente vai dando notícia para vocês aí, conforme as reuniões forem acontecendo, para que a gente possa estar devolvendo esse serviço para vocês aí, não só para a população, quanto para os taxistas, funcionando da melhor forma possível e o mais rápido possível. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.